Um partido, né, já sabíamos que é ser difícil, né, porque nós não teremos a organização aqui e também sabíamos que poderíamos chegar aqui e ser um bom partido e poder sacar aqui os três pontos. Conformemos hoje, vocês devem falar o quão, certo? Um, nossa, todos estão ali, para 13. Nós temos um jogo de 0-0 para o melhor baixo porque nas então já é muito difícil. Nós faremos uma imensão de criar esse objetivo para que realmente seja��라고 para o ladrão. Porque estamos em um lugar em um lugar, eu acho que a equipe está em um lugar muito bom. O que eu fiz, eu disse, foram muito bem. Nós fomos para fazer isso nos três espaços, aqueles que já foram em um lugar. Eu acho que o tempo está no cego, mas eu acho que com a avião que ele teve, talvez seja o que ele é o melhor. Existem duas fases de paredes do Áry, com a fase do Guiannionta e do Gresitz, e a trope dele no período. Não sei se se não se escutou, mas não tem um lugar. Há dois elementos que nós teremos que acessar, porque ele está caído, mas segundo a questão de legado em que presidência a instituição está certa, tem a sua opinião? Não cabe a lei, eu não vou justificar sobre isso porque não é eu que tenho que dar a ver o juiz, mas eu sei que vocês estão olhando porque algo passou. Então, eu vou fazer o juiz, mas eu vou fazer o juiz, mas eu vou fazer o juiz. Então, eu vou fazer o juiz, mas eu vou fazer o juiz. É algo que eu não quero dizer, eu não tenho a prioridade para a minha vida, mas depois, para me fazer uma pergunta, talvez alguém que estava mais precisando de uma hora de ter um tempo, o que eles podem ter, ou não poderiam ter o apósito, a partir de lá, nós que nós precisamos fazer, o que nós precisamos fazer o melhor do que o presidente vai fazer, o que a gente vai fazer para o que é uma boa prova, mas não podemos não poderámos a qualquer outra. Hoje, o que você quer fazer, um ativo de um movimento, um ativo de um ativo, um ativo de um ativo de uma equipe que eles chegaram. O que vocês acham que poderia estar aqui? Os ativos estão, mas não devem ter um ativo de um ativo de um ativo, porque eles têm um ativo de um ativo, mas eles estão tão preocupados, que podemos enfrentar, recebemos todos os que eles estão aqui. Isso é uma pena, não é? Isso é uma pena. Para quem entende o futebol sabe que esse futebol está vendo uma crescente. Não perdemos seis partidos, sete partidos. Sacamos um ponto aqui hoje. Sabemos que tínhamos que vir aqui e não perder. Já que tínhamos três partidos adiante, é muito difícil. Estamos na luta, por exemplo, que muitos já daram áreas como se livraram do descente. E tem jogadores que estão lutando e o Negri que faz para as dificuldades. E os temas de pagamento e os jogadores que não puderam contratar os jogadores. Mas os jogadores que estão lutando, estão trabalhando no dia a dia. E a gente pode poder, cada jogo, os caro melhor e a vitória. A equipe que tínhamos, pode ser a , a equipe que está presente. Nós temos um jogador para o trono, nos jogadores. Nós temos um pouco maior resultado para o torno. A equipe que não tinha. Por isso, nós sabemos que temos que lidar com a equipe no cíper, A gente tem que ver com a equilíbrio com a equilíbrio com a equilíbrio. que existem e que tem a ter que decidir a propriedade. Você pode ver que não tem várias se preocupações com os seus apoiadores no Yanuar. Por isso, nós continuamos aqui e continuamos a apontarmos que somos maquisantes e até o último princípio de ter que irá nos acompanharmos para os mesmos. Pode virar o Áris em frente a fase de play-off e ter que dar um resultado superior? Em seguida, em seguida, é que em seguida, que se pode lograr entrar no esplê-lo, pode regressar de novo a este campo e para ganhar mais pontos aqui no esplê-lo? Futebol, muitos... É como os derbys que... Quando venimos a casa de... Como aqui, ou em tubo, ou como eles... Para estar, como... Onde é um derbys muito difícil. Então, te dão como... Vencido... O time da... Mandante, né? Meus eu, eu... Não quero que você tenha... Não sei que é muito difícil, mas... Porque não! Sempre, nós temos aqui... O time da minha vida... E eu e o Limpiado, o outro se me tem... E... Nós vamos ver... O que estamos aqui... Não está aqui... O que não está a ser... Não sei, não sei... Não vou te falar... Só no tempo... O que você tem que fazer... Que você tem que fazer... Mas, os que viam o bote... Os que veem 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 o bote... Obrigado.